Prefeitura de Urbano Santos, o trabalho não para. A marca de Jesus existe em você. O que você fez não deixou de fazer. Não mudou nisso, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui. O que sabe fazer? Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastão de Deus e acolheu seu valor. Você é precioso, mas arqueou o ouro puro de ouvir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Vamos aplaudir! A prefeitura está trabalhando e para isso ela foi ali. Então, a frase do dia, Deus abençoe a prefeitura. Palma de palmas. Prefeitura de Urbano Santos, o trabalho não para.